Fala aí, terráqueos! Tudo bem com vocês? Bora que bora! Mais um vídeo aqui no Rotas Brasil. Nesses, finalmente, que estamos aqui na nossa reconstrução da grande cidade de Araraquara. Vamos testar aqui a carga especial aqui na nossa cidade de Araraquara. E vamos falar um pouquinho aí sobre essa grande atualização que já está chegando aí para vocês. No final do vídeo aqui tem mais uma sequência de imagens bacana aqui dessa grande atualização para vocês checarem como está ficando tudo show de bola. Bora! Bora que bora! Estamos aqui dentro do nosso caminhão. Essa Scania é do jogo. E estamos testando aqui as cargas especiais que temos aqui no Rotas Brasil. Só o Rotas Brasil traz essas cargas show de bola aqui para vocês. Desde que lançamos, estamos para trazer aí novas cargas especiais para não estar carregando aqui essas cargas que são próprias do jogo. Vamos estar trazendo aí ainda novas cargas bem bacanas aqui para vocês, mais diferenciadas, mais brasileiras aqui para esse tipo de transporte. Estamos saindo aqui da cidade de Araraquara, são 5 horas da manhã. E todo mundo aí sabe que para ter essas cargas aqui no Rotas Brasil, você precisa ter a DLC cargas especiais, special transportes. Vai lá na Steam. Se você não tem ainda essa DLC, vai na Steam, procura lá, special transportes, compra. É uma DLC bem baratinha do jogo. Ela vai habilitar aqui essas cargas especiais para você. E você tendo essa DLC aqui no Rotas Brasil, aparece aí para você essas cargas especiais. Beleza? Então, show de bola, toda personalizada aqui para vocês. Temos o nosso ninho aqui na frente, o nosso batedor. Olha que show de bola. Então, com essas cargas aqui, você tem que ir muito devagarinho, muito no detalhe aqui para não ter problema e perder a sua viagem. Já foi implantada aqui uma nova rota aqui dentro da cidade de Araraquara. Já tem uma, né? E implantamos aqui uma nova rota aqui de cargas especiais para o lançamento dessa grande atualização que está chegando aqui para vocês. Show de bola, né? Então, tudo ambientação nova, tudo refeito aqui nessa grande cidade, acrescentando novas estradas, acrescentando novos bairros. A cidade realmente ficou incrível, está bem grande. Já estamos aí, finalmente, para entregar aqui essa grande atualização para vocês. Estamos fazendo toda a área de cenário ali após a cidade de Araraquara. Vamos chegar até ali, o início do município de Ibaté. Então, assim, com essa grande reconstrução aqui de Araraquara, você vai ter muito chão para rodar e para se divertir aqui no Rotas Brasil. Com toda essa expansão e melhoria aqui dessa grande cidade. E bora que bora nessas reconstruções aqui. Agora falta pouco. Estamos ali já com a reconstrução de toda a cidade de Campinas. Temos um editor lá retrabalhando toda a cidade de Campinas. Campinas, refazendo estradas, refazendo ruas, abrindo novos trevos, refazendo ali novos bairros, incluindo novos bairros, novos acessos. Então, Campinas ali está ficando gigante também. E estaremos trazendo aí, junto com Campinas, uma bela novidade aí para vocês, que vai vir de graça para a conta de vocês que têm o Rotas Brasil. Então, ali junto com Campinas, vai vir algo bem bacana, incluído ali, e acompanhando a cidade de Campinas. Então, depois que eu entregar aqui essa atualização para vocês, eu vou estar indo lá fazer a finalização da cidade de Campinas. E a cidade de Campinas também, como está ficando muito grande, possivelmente, esse ano aqui, teremos somente a conclusão da atualização da cidade de Campinas. E mais para frente aí, teremos as atualizações pós a cidade de Resende, que é o município de Piraí, junto com a Serra das Araras. Então, eu não quero fazer nada correndo, não quero fazer nada no atropelo, porque eu quero entregar a serra para vocês. Vai ser aí a primeira grande serra que teremos aqui no Rotas Brasil. E eu quero entregar uma incrível serra para vocês, como vocês nunca viram em nenhum outro mapa. Tudo aqui no Rotas Brasil, a gente entrega com excelência, no capricho. A gente não quer nada meia boca aqui. A gente quer tudo 100% aqui, bem realista e bem estruturado. Tudo funcionando lindamente, redondinho aí para vocês. Aqui eu já estou com uma boa parte de otimização aplicada. Vocês estão vendo que está fluindo bem melhor do que nos últimos vídeos. Mas não terminamos ainda a parte de otimização aqui dessa região. Então, para vocês aí vai estar filezinho, vai estar só o ouro aqui nessa região, para vocês rodarem e fazer muitas viagens, porque agora tem muito mais áreas de logística. Então, vocês vão ter muito mais viagens aqui para rodar aqui toda essa região de Araraquara. Então, vocês vão ter muito mais viagens aqui na região de Araraquara. Show demais, né? Então, temos aí também um novo sopro aí na nossa equipe do Rotas Brasil. Temos aí uma nova pessoa que está na equipe. Ele está lá fazendo toda a parte de... Depois de Resende, né? O Piraí, chegando ali na região de Piraí e também na construção da nossa serra. Vamos ver com essa pessoa aí. Vamos dar uma acelerada a mais aqui no Rotas Brasil, porque lá no mapa Explorando América temos quatro editores trabalhando lá. Então, lá está fluindo bem mais rápido, considerando que é um mapa gigantesco. Então, aqui, continuando aqui no Rotas Brasil, nós teremos aí, quem sabe, boas notícias em relação às atualizações e expansões pós-Resende. O que a gente deixa claro aqui para esse ano é a entrega dessa grande expansão que estamos trazendo aqui. Por isso que está demorando um pouquinho. Viemos refazendo tudo desde a cidade de Catanduva, final da cidade de Catanduva, porque Catanduva já foi refeita. Então, após ali o trevo de entrada da cidade de Catanduva, dali para cá, viemos deletando e refazendo tudo de novo até o município da área industrial ali de Ibaté. Então, tem muita coisa que está sendo refeita aqui. Por isso, está demorando um pouquinho mais essa atualização e também levando em consideração toda a expansão que veio do jogo aí com essa nova versão .50, que trouxe bastante problema aqui para a gente, para as nossas edições, até corrigir tudo e deixar tudo aí. Não está 100% ainda, tem muita coisa para corrigir ainda, mas já está muito bacana, bem adaptável aí a essa nova versão do jogo. E estamos aqui, passando por Araraquara até chegarmos ali ao nosso ponto de entrega, o ponto de entrega dessa carga especial. É lá no posto Bambina, que é o posto que tem aquele modelo de avião, aquela miniatura de um avião em cima do posto, que é um pequeno centro de turismo ali naquele posto. Show demais, né? Essas cargas especiais, às vezes eu sempre pego para rodar ali no mapa original, para ver ali como que eles fazem, a extensão que eles fazem, por onde eles passam, para a gente reproduzir aqui. Porque a nossa maior inspiração, obviamente, é o jogo Euro Truck Simulator 2, que realmente com suas novas DLCs está ficando um jogo incrível. aqui na frente e à nossa direita e à nossa esquerda, temos bairros aqui abertos. Antes, para vocês, era só mato e região sem nada. Agora temos bairros aqui com logística, nas marginais. Temos mais ali na frente, nossa grande região industrial, que tem o atacadão, e tem aqui a grande Heineken. Olha que bonito que ficou aqui. Eu quis passar esse horário aqui, para vocês verem a iluminação da Heineken. Olha que bacana. Muito bonito, né? Então, estamos procurando aí caprichar nos mínimos detalhes aqui em tudo, para trazer para vocês aí uma incrível atualização. Tudo refeito, tudo ajustado. Essa rodovia Washington Luiz aqui, nessa faixa que estamos aqui, que está atualmente aí com vocês, logicamente, ela está... A topografia dela ficou muito ruim, foi feito muitos relevos, altos e baixos, que nem existe aqui nessa rodovia. Essa rodovia, ela é bem... A região dela é bem... É bem feita, bem construída, ela é um retão aí, mas é um retão bem bacana de se trafegar e de simular, porque é uma das principais rodovias do país, né, gente? A gente escolheu o que é a rodovia Washington Luiz. Olha que bacana aqui, ó. A escânia toda iluminada. Então, assim, a gente escolheu a rodovia aqui, Washington Luiz, porque ela é praticamente a principal rodovia que temos aqui no país. É uma rodovia muito grande, muito bacana e muito bem representada aqui no Rotas Brasil, que é daqui que a gente vai sair para vários cantos aí, e várias rotas aí no nosso Brasil. Aqui vamos fazer um... um pequeno retorno aqui, ó, porque lá na frente tem um viaduto e cargas grandes, assim, ó. Tem algumas... Então, não passa no viaduto que temos ali na frente. Então, fizemos esse retorno aqui, ó, para poder passar com essas cargas especiais. Mas, obviamente, se você quiser, você pode andar por aqui também, que tem acesso ao bairro lá na frente. Bacana, né? Então, assim, para essas cargas especiais, estamos trazendo também esse tipo de retorno, de saída, não sei como posso dizer isso aqui, para os nossos pedágios. Estamos fazendo isso também em alguns pedágios, para quando tivermos cargas especiais de cidade para a cidade, que tenha um pedágio entre essas cidades, você poder passar, ao invés de você ir pelo pedágio, que, lógico, não cabe. você faz esse contorno aqui, como estamos fazendo aqui. prepare-se para virar à esquerda. Aqui está a subida, né? Do trevo, que dá acesso ao bairro do lado de lá. Virem à direita. Então, terminando essa viagem aqui, temos aí mais uma sequência de fotos bacana para vocês verem e conferirem como ficou essa região aqui. Show de bola, né, pessoal? Então, é isso. Para esse vídeo aqui, estamos trazendo aqui esse teste nessa carga especial. Provavelmente, vai dar tudo certo aqui com essa entrega. e vou ficar por aqui. Deixo vocês aí com o final desse vídeo, com a sequência de imagens bacana que estamos tendo para vocês verem como está ficando toda essa região show de bola aqui de Araraquara. E teremos aí para o próximo vídeo falando aí um pouquinho sobre o mapa Explorando América e como vamos trazer aí essas atualizações. pode ser que cheguem as duas juntas, pode ser que não, tanto aqui do Rotas Brasil quanto no mapa Explorando América, mas no próximo vídeo já vou ter uma conclusão sobre isso. Beleza? E ficamos por aqui, então, você que não tem o Rotas Brasil, vai no nosso site, compre aqui o nosso mapa que está esplendoroso, está ficando show de bola. Tudo que a gente faz aqui é com o maior capricho para trazer aí um Brasil verdadeiro aí para vocês nesse jogo europeu. Trazendo, tirando aí toda a característica europeia e trazendo aí para vocês o máximo do realismo em um jogo brasileiro aqui como mod para vocês aí em nosso Eurotrux Motor 2. Beleza, pessoal? Compre nossos mods, compre nossos produtos, temos lá no site tudo facilitado para vocês, tudo para vocês terem acesso aí a mods de excelência, qualidade, sempre atualizados no maior carinho, no maior capricho aí para vocês. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Então, até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto